Imagine a Bahia toda junta e conectada com a Bahia. Todos os serviços que você precisa, todas as informações que você procura. Acesse e veja o que o governo pode fazer por você hoje. Entrar no ba.gov.br É fácil, é rápido, é de todos. Oh, 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 é ba.gov.br Tamo junto e conectado. Bahia, governo presente, futuro pra gente.